O que é o mamão de sapo? O que é o mamão de sapo? Pode comer estreme? Pode. Você já comeu dele? Quando eu era menino, eu comia demais. Ele tem um amargo, né? Só que esse daqui não é muito bom não, porque ele está muito roxo. Ah, ele está murcho. Tem um aqui que eu acho que está maduro. Pessoal, a gente está aqui na catinha, Tomasso Manuel aqui. A gente vai mostrar para vocês uma casa de marimba ali que ele encontrou. Ele me chamou para a gente ver. Mas aqui no caminho, olha o que a gente encontrou aqui. Essa planta aqui chamada mamão de sapo. Não é, seu Manoel? É, o mamão de sapo. Eles conhecem aqui como mamão de sapo. Seu Manoel disse que já comeu muito quando era criança, né? Comi, e naquele tempo o bicho dava grandão assim, grosso, que chovia muito. É? É. Agora com esse tempo fraco, chuva, ele dá choxinho aqui. Oxe, isso dava desse tamanhão e grosso. Era gostoso. Deixa eu ver. É meio azedinho. É, ele é para ser doce, mas ele chocha assim e fica com esse azedinho. Não é ruim não. Oxe, isso aí nós comia demais. Só que ele, naquela época que chovia muito, ele dava grande. Ele dava assim, grosso. Oxe. Não é ruim não, seu Manoel. É não. O cavalinho está ali, estava tomando água. Tomando água. Pois é. Isso aqui é o mamão de sapo. Que os bichos, os pássaros comem, né, seu Manoel? Come. Os pássaros aqui da Caatinga comem bastante. Mais uma curiosidade aí para vocês. Se alimenta. É. Vamos lá para ver se a gente vê a marimba lá. Aqui é o quebra-facão. Quebra-facão aí? É. Aí é o quebra-facão. Pede quebra-facão aqui, pessoal, para quem não conhece. Provavelmente esse nome é porque a madeira dele é bem dura, né? É. É o quebra-facão, é o pau da Caatinga. Esse é o Caatingueiro legítimo. É o Caatingueiro legítimo, né? Esse tem um cheirinho bom. É. Aí. A rapa dele. É, serve para vir comer com as maus. É, né? Medicinal, é. É medicinal, pessoal. Quebra-facão. Quebra-facão. Aqui eu me lembro que quando eu era mais novo que eu morava, minha avó, ela rapava. Rapava aqui, né? Tirava a rapinha. E colocava na água, né? É. E fazia o chá, parece, né? É. Colocava um pouco de sal. É. Ou é na caatinga de porco. É sal mesmo. Na água e não na caatinga de porco e nesse aí também. E nesse aqui também, né? Esse aí é bom para remédio, para a comida que faz mal. Para má digestão, né? É. Curiosidades aí, interessante, pessoal. Vamos lá para ver se a gente vê a casa da marimba lá. Esse aqui é o rabo de raposa, né? É. É um cacto que dá aqui no meio da caatinga, ó. É. É. É o... Só que o chique-chique é diferente, né? É diferente. Interessante. É interessante. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue... Seu Manoel disse que tem uma marimba ali que ele ia me mostrar. Os predadores não passaram aí. Já não passaram, né? Os predadores humanos. Ser humano é complicado. Não pode ver uma casa de marimba que quer destruir. Olha o Mandacaru aí, no meio da caatinga. Não, ele foi atrás. Hein? Foi atrás. Foi, ó, rapaz. Que tal? A gente está dando água para os bichos ali. São três animais e o... E o poltrinho ali, né? É. Aí lá... A mãe foi atrás. A mãe foi atrás do poltrinho. Olha que coisa linda, rapaz. Agora eles estão indo para lá tomar água, ó. Vai tomar água lá. Vai lá, bichinho. É novinho, né, Samuel? É novinho. É bonitinho, rapaz. Eu vou aqui para o seu Manoel. A gente está indo ali. Ele vai me mostrar uma casa de marimba. Que ele encontrou aqui. Passa aqui, pessoal. A gente está distante aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. pra mostrar, olha aquela casa de marimba ali que o seu Mano encontrou aqui, no meio da caatinga olha olha que coisa linda olha o formato dela parece uma cabaça né a gente vai se aproximar mais aqui olha que coisa linda, aquela casa de marimba deixa eu me aproximar mais um pouco aqui será que o bicho não é valente não? e parece que tem um ninho próximo é próximo né tô com medo dele vir certo no meu olho não encosta demais não olha pessoal esse tá assando esse é o capa grossa olha pessoal, que casa de marimba chama-se capa grossa, olha aqui coisa linda esse é o dos cavalos eles tão assanhando é melhor a gente se afastar um pouco passa um pouquinho pra cá que tal? não é bonito? é lindo demais moço eu encostei pertinho assim olha vou dar um zoom aqui pra vocês verem como eles estão assanhando lá olha olha os marimbomos lá e tem um ninho bem próximo dela né é o capa grossa é o capa grossa é rapaz é lindo demais moço vamos lá deixa eu mostrar aqui olha pessoal estamos aqui mostrando pra vocês seu manão já tinha passado aqui antes e viu aí ele me falou Maurílio tem um negócio pra te mostrar vamos lá aí eu vim com ele aqui olha a boca dele lá olha pessoal deixa eu dar o zoom aqui ela não vai crescer mais mostrar pra vocês a casa lá se o pedrador não chegar pra tirar é olha a boca fica lá embaixo está um pouco assanhada sentindo a nossa presença aí deixa eu pegar de outro ângulo aqui eu tô com medo dele lá bem no olho aqui é né então eu vou colocar meu óculos aqui só tô eu tô eu tô tô frouxo hoje vou colocar meu óculos aqui ó pronto coloquei o óculos agora posso me aproximar mais um pouquinho deixa eu tentar pegar olha lá deixa eu ver olha que coisa linda deixa eu pegar um ângulo aqui que tem tem de mostrar aqui pra vocês como eles estão assanhados lá muito linda essa casa de marimbonde aqui aqui no meio da caatinga é vocês que estão assistindo aí pessoal peço o apoio de vocês aí se inscreva no meu canal deixa seu like se você já é inscrito eu agradeço muito muito obrigado se você não é inscrito se inscreva aí deixa seu seu comentário ativa as notificações aí que eu tô sempre colocando vídeos interessantes aí tô aqui mais seu Manuel é bonito é meu sogro ele já tinha passado antes por aqui e viu essa casa de marimba aqui aí ele me falou Maurílio eu tenho um negócio pra te mostrar isso aqui é uma é uma riqueza pra catinha tem? vamos onde é? vamos lá depois a gente volta aqui na marimba seu Manuel vai me mostrar outro pé de mamão de sapo aqui aí daqui a pouco a gente retorna aqui na casa do dos marimbondos símbolo do sertão é o mandácaro coisa linda né a caatinga né já choveu mas aqui nesse trecho acho que a chuva foi pouca que ainda não começou a enverdecer né ainda não começou a brotar as folhas outro mandácaro aí a gente tá indo ali no outro pé de mamão de sapo pra gente mostrar pra vocês quebra facão já tá brotando já as folhinhas aí do quebra facão brotando caatinga é tudo de bom pessoal caatinga muita gente não dá valor pra caatinga mas é um bioma que tem uma diversidade de de vida enorme né tanto na tanto a flora como a fauna é riquíssima né apesar que nessa nessa época né nessa época de estiagem aí na seca ela fica nessa tonalidade aí mas quando chove ela enverdece olha o mamão de sapo aí ó aqui carregou olha rapaz é moço aqui é o mamão de sapo ó seu manuel provando aí comeu muito quando era criança né seu manuel comeu muito quando era criança é aqui é o mamão mamão de sapo ele dava maior é acho que é por causa da chuva também né que foi pouca e aí ele não o bicho fica amarelinho fica amarelinho olha o tanto que tem no chão aí ó parece uma pimenta né é uma fruta que tem aqui eles conhecem como mamão de sapo deve ter um outro nome diferente né mas o nome popular aqui é mamão de sapo é interessante aqui os bichinhos as aves que tem aqui na caatinga se alimenta né é dessa fruta aí é bem bacana e esse carregou mesmo carregou esse aqui fica amarelo esse aqui fica triste assim ó pra cá o chão como tá forrado ó rapaz forrado da fruta rapaz fica bonitinho mamão de sapo é bonita se tivesse vindo no dia que eu passei que ele tava todo nessa da base aqui ó e era toda amarelinha ó toda amarelinha ele não aguenta ele deu a carga já cai né cai tudo é pois é mais uma curiosidade aí pra vocês a gente vai retornar lá na marimba na casa do marimbondo lá pra mostrar pra vocês vamos lá suma aqui é o é o mamãozinho do sertão a gente retornou aqui pessoal pra mostrar de novo pra vocês aí né é só eles notarem a presença da gente eles já começam a assanhar né olha mas é muito linda essa casa de marimbondo viu e o interessante é que é próximo de um ninho né só mano é tem um ninho lá aquele ninho lá não sei se é de um passo ou se é de rato é mas pode ser de um passo não tem gosto de fazer é tô aqui um pouco distante porque eu tô com medo de levar uma pregada aqui no olho esse marimbondo mas é muito lindo viu olha só seu manão já tinha passado aqui antes né seu manão passou a semana passada foi seu manão foi e aí viu aqui aí falou vou falar pra maurilho pra maurilho eu vim filmar olha só coisa linda rapaz isso aqui é uma maravilha aqui na natureza né a natureza é tudo de bom a natureza criada por deus será que cresce mais mano olha os marimbondos lá a boquinha dele fica lá pro outro lado olha os marimbondos lá sentando nota a presença da gente ele já fica é olha lá tá vendo pessoal ali é a porta da da casa deles eles fazem a a sua colônia aí bem fechadinha deixa só a entrada mesmo lá a entrada da colônia vocês podem notar lá fazia tempo que eu não vi uma marimba desse tamanho viu seu manão rapaz fazia tempo que eu não vi uma marimba desse jeito viu faz tempo faz tempo ele dá uma aparência com a casa de um de um verdadeiro né é só que o verdadeiro geralmente ele faz mais 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 baixo né é mais baixo ele faz mais baixo ele faz mais baixo e ele o verdadeiro a capa depois que eu da bola dele a capa é mais fina isso aí a capa é grossa é a capa é grossa é é mas sim ele também dá mel dá deve ter o mel é ele dá mel também só que o melzinho dele é mais mesmo só pra eles se alimentarem né os bichinhos é aí é onde atrai os predados humanos né pra é achando que tem muito meio é é é é opa é o mangangá é o mangangá é o enchu me assustei aqui pessoal passou o mangangá passou o mangangá passou ah então deve ter sido o mangangá eu pensei que tinha sido não não mas tem um churrana aí mesmo com o marimbondo olha aí ó opa vamos lá pessoal é isso aí eles já sentiram nossa sentiram nossa presença aqui já já ele tá colocando nós já tá colocando a gente pra ir embora já então vamos lá não vou não vou disputar com o marimbondo não tá lá pra vocês últimas imagens aí ó da que marimbo espetacular pessoal casa de marimbondo muito linda é isso aí pessoal espero que vocês gostem deixa seu like aí você que já é inscrito se você não for inscrito se inscreva aí dê uma força aí pra mim Maurílio Rodrigues aqui no Mix Vídeos Oficial tô indo lá fiquem com Deus um grande abraço tudo de bom até e aí